Música Vou nos bares da vida, no bairro troca de pão Que muita gente boa, pois o pé na profissão De tocar um instrumento e de cantar Não importando se o que o pai bom quis ouvir Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai do sol Tenho comigo a lembrança do que eu era Para cantar nada era longe, tudo tão bom Tenho estrada de terra na boleia de caminho Era assim, com a roupa encharcada e a alma repleta de chão Todo artista tem dia onde o povo está Se foi assim, assim será Cantando o espaço e não me canso de viver E te cantar Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Lalaia, 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 lalaia Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo a lembrança do que eu era Para cantar nada era longe, tudo tão bom Até estrada de terra na boleia de caminho Era assim, com a roupa encharcada